No grupo aí. Pra que que pode falar? Eu vou ficar xingando na cara então. Ô Dilvi, já veio incluso o áudio, né? É bom tirar e incluir de novo. É. Porque sempre dá bug essa porra aí. Ah, não. Chama ele pro grupo aí, tem que perguntar se ele tá afim de perder tempo da vida dele, precioso. Porque isso aí é foda, velho. Eu não quero perder tempo da minha vida precioso. Tempo precioso da minha vida. Deixa eu fazer o teste lá do áudio. O que você tá saindo aí? É, vou ver aqui agora, peraí. Outstanding. Cara, cê viu o que eu mandei pra cê no Twitter, cara? Clique. Ô Dilvi, sua voz tá saindo. Agora eu vou ver se a minha tá saindo lá na tua live. Mas cê viu... Cê viu que eu mandei pro Twitter lá do... Mortal Kombat no Nintendo Switch lá, cara? Você tá falando... É outro jogo, velho. Aquele do Mortal Kombat no Switch não é zoeira, não? Não, é real, velho. É real, velho. Eu achei o vídeo. Ô Brisado, a tua voz parece que não tá saindo só a nossa. Acho que cê não adicionou, Brisado, o áudio. Ainda bem que não tá saindo, graças a Deus. Bom, a minha e do Dil está saindo. É o mais importante. Que viu, Brisado, vai tomar no teu cu. O Dil. É, deu de menos, velho. Eu acho que daí ali ficou zoado, velho, na moral. Não, mano, tá pior, velho. Eu achei o vídeo lá. Que o cara tirou aquele print lá, velho. Mano. Sem zoar, velho, sem zoar. Os caras ficaram uns 30 segundos se encarando, velho. Tá ligado? Tipo assim, antes de começar a luta, eles... Os dois bonecos ficam se encarando, assim. Eles falam umas frasezinhas, assim. Provocação. E começa a luta instantânea, tá ligado? Os maluco ficam tipo uns 30 segundos se encarando lá, velho. O load não dava load, viado. Ah, velho, que sacanagem. Porque o Mortal Kombat 10 parece que tem no Switch. Não tem, não é assim zoado? Tem, alguns tem também, velho. Então, velho, não é zoado assim. Mano. Caralho, eu tô meio... tô perdido. Não, é capado, mas não do jeito que o Dil me mandou ali, não. Eu vi... eu... na verdade... Eu não vi... eu não vi o que você mandou ali. Tô lembrando que eu vi na... na internet, tá ligado? Não, é real mesmo essa porra, velho. E o... e a névoa? A ponte e Silent Hill. Ai, carai... E sabe que não é nem nevoa 3D, né, velho? Porque nevoa 3D pesa, né? É um bagulho 2D mesmo. Pô, cadê teu irmão, Dil? Eu... eu... eu chamei ele aí. Eu tava zoando, velho. O boneco dele saiu aqui, pareceu desconectado aqui. Então... eu tava zoando, pô. Pode chamar ele aí. O grupo aí. Ah, mas eu chamei, pô. Meu cara não entrou mesmo. Tava só zoando. Se ele quer jogar, pode jogar, pô. Pode até... Porque esse jogo não é que nem o Sea of Thieves. Não compromete o cara entrar e sair, né? O Sea of Thieves é... O Sea of Thieves compromete por causa do tamanho do barco, né? Esse aqui não. Pode chamar ele. Quando ele quiser sair, ele sai, pô. Jogo tanto que dá. Só seguir reto aí, Dil. É. Eu já conheço onde é. Alguma plantação ali embaixo, eu nunca tinha visto. Pô, que zoado que fizeram com o Switch. Era melhor nem lançar, né? É, porque daí virou... Tipo assim, pode ter até as mesmas mecânicas, tudo, mas... É outra versão, né? Versão totalmente... Inferior. Que nem o Blizzard falou. Pode ser até inferior, mas não totalmente inferior. É foda. Vira pra esquerda agora, Dil. Não, não. Direito, desculpa. Foi mal. Direito, direito, direito. Direito. Vai reto agora. Ah, no Wii eles faziam isso, mas no Wii era outra coisa, né? Era um desenvolvimento alternativo, né? Aí não, eles tão reaproveitando. Aí é foda, velho. Que 10... Que 10 segundos que é bem mais. Eu fiz um clipe. É uma... É uma cutscene, Dil. Eu peguei o vídeo do cara. É uma cutscene, o bagulho. Mano, eu... Eu peguei o vídeo do cara e fiz um clipe, tá ligado? O clipe só... Só que... Tipo assim. Só do load. E até o cara falar assim. Fight! Eu mandei friei com 40 segundos. 40 segundos. Tá certo, mano? É uma cutscene, velho. Não é uma introdução. É uma cutscene. Isso aqui não entendeu. Não, você tá ligado que o... É igual o... É igual os outros mortais combate, né? Tipo... Ai, carai. Que fina. Tipo... Você tem um botão que você provoca o cara, né? Enquanto tá nessa tela. Você fala alguma coisa pro cara, uma frase. Não, é... Só que o problema é que daí o loading não acontece. Fica lá falando. Fica um provocando o outro lá. Então... Isso aí que eu achei zoado. Que o Wii na internet é totalmente diferente. E não é uma produção alternativa. Parece que ele reaproveita, tá ligado? Só que com a textura bem baixa. Aí é foda. É... Pelo menos no Wii... Eles faziam... Uma... Versão alternativa, né, Diogo? Totalmente no zero com as capacidades do Wii, né? É... Eu não peguei o Wii, né? O Wii era bem original. Tipo assim... Ele tinha a versão dele... Inferior. Só que era original, tá ligado? Não era reaproveitamento. É... É... Será que vai lançar mesmo? Vai acabar até de pincelar. É... É... É porque quem tem um Nintendo Switch... Não vai querer comprar isso aí não, né? Se fizesse que nem o Gil falou... Igual... Igual os outros lá. Ó... O Abatói está chegando, viu? Ó... É... É um desses montes aí, gente. Deixa eu ver o GPS. Um pouquinho pra esquerda, lá no finalzinho. Aquele último monte lá. E aí... Deixa eu chamar o gasto aqui. Está online ainda? É... Está no Wii Football. É onde é que é o bagulho aí, né, Gil? Está chegando. Quando você vê aquelas entradinhas subterrâneas, é lá. Por que você não vê? A gente já tá achando o mesmo Era esse ultimo morro ai Deve ser nas costas desse morro Na nossa frente ai Lá na frente Tá vendo que tem um Uma torre lá em cima Deve ser ai Ah é fi Ah mas tem anti-aéreo Carai Tem anti-aéreo, você tá me ouvindo? Então tem anti-aéreo, a gente tem que posar num lugar Onde a gente vai ter acesso ao helicóptero Que a gente não vai ter na volta Ali Dio, umas pedras ali atrás Ali atrás Não Dio, lá atrás Não, não Dio Lá é melhor que os caras A gente vai pegar os caras por trás Tá vendo umas pedras lá Ó tio Lá de esquerda Dá pra pousar lá E no pântano ali ó Ou nessas pedras ou lá no pântano E no chão, não pausa não Não, não Não Lá embaixo no rio Senão um anti-aéreo vai pegar a gente No rio tem um monte de pedra ali Dá pra pousar Se não der, vamos no pântano Já tem drone aí Fiquei esperto hein É ué E a gente vai pegar, ó tem um negócio pra pegar aí Dio Aqui ó A gente vai pegar os caras por trás né, dá pra... Ai que delícia Dá pra gente levar alguns com um... Com um sniper Sem fazer bagulho Tem sniper que tem silenciador A minha sniper não tem silenciador, que beleza Não, deixa que eu mato primeiro então Você só vai indicando os caras com o drone Solta um drone aí Cara, tem que matar o drone deles Então Deixa que eu mato Eu tenho... Tenho alvo, tenho mira dele véi Você tem mira dele? O problema é que você tá com um bagulho que vai fazer barulho né? Não, eu tô... Mandei a arma Ah tá Mas talvez eu tenho que dar mais tiro pra matar Então é bom saber se você tem visão dele também Eu... Eu não tenho Ele tá atrás dessa árvore? Caiu É só que ele explode Parece... Ele explode Parece que não alertou não Ele tava longe Ó, tem um barco... Ali embaixo Afundado Ó, não alertou não, Gil Vamos ver quem que eu consigo levar Solta um drone aí pra ver se dá pra me levar alguém Vou naquela pedra ali da frente Só porque tem uns que querem dentro dessas... As construções, essas escotilhas aí Então me indica onde eles... Ih, tem um manuquinho ali Ali, mais ou menos O fetirador Não vai ter visão daqui não Não? Eu vou lá naquela ilhota lá, tá? Tá Vai vendo se os cara não... Posso ir né? Os cara não tá vendo não Não, não tá... Não, quer dizer... Não tá vendo não Parece que você não vai ter visão dele aí também não Porque ele tá atrás das duas pedras ali Não, mas aqui... Vindo aqui eu vou ter visão de alguém? Pelo menos levar uns dois? Talvez... Acho que... Acho que você tem... Acho que você pegar bem na beirinha da direita aí, ó... Reto lá... Lá na frente... Lá você vai ter um carinha atrás da pedra ali, ó... Lá na direita da pedra... Com a sua metranca... E eu acertar ele... Depois que o capacete cair, tá ligado? Duro que você... É muito longe pra você arriscar daqui... Você vai ter que subir aquela escada enferrujada lá... E pegar ele de trás da pedra... Aqui é muito longe, velho... Ah, rapaz... Aqui é o cara do combate, velho... Vamos ver... Até pro sniper parece que tá longe... Vem aqui, ó... Calma aí, cara... Calma aí, cara... É do meu lado aqui... Calma aí, eu tô vendo, cara... Ó, você tem mira dele? Pera aí... Você já tá com mira? Quando você atirar eu vou... Já... 1, 2, 3 e... Fui... Porra... Deu certo... Você acertou o peito dele não... Capacete, viado... É, mas essa sniper sua aí... Acho que não tem... Não tá em silenciador não, hein... Não, porque quando você acertou o peito dele... Ele fez com a cabeça pra trás e escapou do tiro... Ali, ali, um... Ah, Gil... Chegou um ali, ó... Mas ele não tem... Acho que ele não tem capacete... Eu derrubo, eu derrubo... O quê? Ah, Gil, eu derrubo... O cara viu, mano... O cara viu, o cara falou... Não sei aquela ameaça ali... Ah... Mas peraí, peraí... Viu, mas não deu tempo pra ir na rádio... Porque eu acho que aqui fora não tem mais ninguém não... Ou tem... Vê com o drone aí... Onde que tá a torreta? Nem sei onde tem torreta... No... No porto... Lá no porto... E aí, ó... Puxa o drone aí... Deixa eu ver... Esses bagulho aqui... É... É... São duas, ó lá... Tá vendo... E no meio um barco de guerra... Uhum... Então... Parece que não tem mais ninguém não, né... Só se tiver dentro desse bunker... Deixa eu ir com o drone na janelinha do bunker... Ah, água aqui... Nesse primeiro não tem ninguém... E como que vai levar as torretas? No segundo não tem ninguém... É... Explodindo, né... A gente vai... Deixa eu ver aqui... O que eu tenho... Eu tenho... C4... Deixa comigo... Tô aqui na... Na grade aqui, ó... Tá, tô indo... Mas você olhou só a janelinha? Eu olhei pelas janelinhas... Não tem ninguém não... Só tá nós aqui fora... Nós e as torretas, né... Tem ninguém mesmo... Tem alguma coisa pra pegar aí dentro? Só uma missão... Tô indo lá pro outro lado... Opa, tô escutando voz... Tô escutando voz... Não, tô escutando barulho de máquinas... Lá, passou pela janelinha mesmo... É barulho de máquina ou é avião que tá vindo? É barulho de máquina, né... Parece que teve voz de algum... Um cara aí, mano... Ó a bandeira dos Estados Unidos aqui, ó... This... Why... You... Air... É isso porque você está aqui... Se junte a nós... É por isso que você está aqui... A bandeira dos Estados Unidos com a frase... É por isso que você está aqui... Ô Jill, chama o teu irmão aí... Ele não vai querer vir, não? Chamei ele, mas não tá vindo, velho... Vou chamar mais uma vez... Ô, eu chamei... Mandei... Grupo do cara também não entrou... Então ele quer ficar sozinho... Vou chamar mais uma vez... Beleza, pato... Ele pode sair a hora que ele quiser... Fala pra ele... Manda uma mensagem aí... Ô, você pode jogar... E sair a hora que quiser... Porque aqui não compromete... Igual o Sea of Chiefs não... Quanto mais gente, mais legal fica... Então... Não tem escadinha, né? Pra subir lá, velho... Que bosta... Tem do outro lado da... No meio do... Na frente do bunker... Entre as duas torrentes... Lá tem o... Não vai subir a gente, porra... Não... Ah, não... É do outro lado da torreta... Tem, velho... É, lá do outro lado... Como que a gente vai? Passar mergulhando, né? Bora... Por baixo... A gente vai até lá... Nadando... E quando chegar lá... A gente mergulha... Começar a mergulhar depois... Desse pneu aqui... Não é pneu não, velho... Não é um pneu não? Aquilo ali? Na parede? Não... Pode que é, velho... Corrente... Que bagulho pra ancorar, velho... Respira e... Baixa de novo... Então... Mas não vai ver a gente? Peraí, eu acho que eu... Peraí, Dil... Eu vou conseguir jogar o C4 lá... Vou ficar agachado... E do outro lado... E do outro lado... Eeeeee... Peraí, né, Dil... Calma... Peraí, não dá pra puxar o drone aqui pra eu filmar... Hã? Quem? É... É... Palma, Dil... Calma, Dil... Olha o clipe aí, ó... Ah, velho... Não é sempre que dá tudo certo, ó... Acho que ali já explode ele... Agora vamos lá pro outro... Vem pela grade aqui, ó... É... Onde que você jogou? Perdei lá... Ué, explodiu? Não era... Não era pra explodir ainda... Não, não foi eu não! Não foi eu não... Bom... As torretas morreram... É... Bom, deu certo... Não foi eu não, viado... Que? Mas, Dulce, não sei porque que explodiu sozinho... Ah, sei lá... Acho que só deve poder ter uma por vez... Ah... É... É, mas eu não tinha soltado a outra ainda... Quando explodiu... Ah, depois... Depois você vê aí a live aí... Peraí... Eu sei que a segunda eu quase morri, velho... Eu explodi em cima de mim, tá ligado? Na pressa... Quase que eu fui pro pau... É... Não tô vendo ninguém, não, viado... É... Agora... Ali, ali! Chegou! Chegou, Dil! Pela... Torreta última que morreu... Olha lá! O cara! O cara! Capacete! Boa! Boa! O cara já me irritou um tirambaço... Olha o helicóptero! Olha o helicóptero! Esse helicóptero é chato... Nossa, você tá atirando em mim já... Acertei o piloto! Caraca! Acertei o piloto, velho! Caraca! Ele teve que tirar o silenciador da arma! Se tivesse aquela conquistinha de acertar o piloto do helicóptero, eu ia ganhar de novo! Bora, bora, bora! A gente tá ficando viciado nessa porra aqui, velho! Olha lá! Chegando o outro lá pela torreta lá de novo, não viu a gente! Dá pra pegar na faca! Você vai lá? Vou pegar ali na faca! Vai lá, vai lá então que eu vou filmar! Ó, tá resistindo! Resiste aí, seu trouxa! Ai, eu sou o cameraman, hein! E o fotógrafo, o fotógrafo! The King of Fotógrafo! Onde você foi, viado? É, eu tô indo vindo pra cá! Eita, olha o morteiro aí! O cara do... Ah, ele tá ali, ó! Ah, o cara tá ali, viado! Já era! Eles ficam de tocaia, né? Vou pegar o controle aqui! Você caiu? O cara tá jogando sozinho! Nossa, o cara tá jogando sozinho! Você comprou o meu jogo também! Vai jogar aqui pro meu jogo aqui! Ó, tiro, tiro, tiro! Pipoco! Não sei de onde tá vindo, velho! Em cima da gente aqui, ó! Ah, só um tirinho que é bobagem! Não sei nem, mano! Passare... Ah, ali na passarela! Me roubou, né? Já foi, hein! Já foi! Vou avançar! Agora tem uns outros, velho! Aqui tá escuro, hein! Nosso cara aí, velho! Aqui tá escuro, velho! Ixi, bomba! Morteiro! 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 Tinha um cara na tocaia aqui! Sorte que ele morreu com a explosão! Recua, recua! Os cara ficam na tocaia mesmo, velho! Segura aí que eu tô meio capinha aqui, velho! Vai, vai, vai! Eu tô com doutura! Chegando! Não, mano! Tô fazendo bandagem! Calma aí! Já fez já! Ó o cara aqui! Tô matando na saca aqui na porta, ó! Ficou! Ficou! Ficou nas minhas costas! Vocês já fez a bandagem? Ficou! Parou aqui! Saiu lá! É! Uma bala! Uma bala o bagulho! Uma bala! Ficou! Ah! Ele tá na parte de cima! Tá bugada aquela lanterna ali, eu acho! Vamos subir essa escada aqui, ó! Tá escuro ou não o bagulho aqui, velho? Ele tá escuro! Por enquanto tá dando pra ver porque tá de dia, né? Tem dois caras aqui de... Jogar uma granada lá! Deu dois dois? Não, não! Ele caiu! Nossa! Me acertou bem no peito, velho! Agora é você que tem que me dar uma cobertura aí! Ah, não! Recuperei! O quê? O quê? O quê? O cara rindo! Costa! Costa! O cara rindo, velho! O que que foi, velho? O que que foi, velho? O que que aconteceu? O que que ele fez? Tem dinheiro aqui, Gil! O cara tem o quê? Autismo? Ah, é que tá agadão! Tava difícil acompanhar o tweet dele, viu? Ahahah, véi! Não vou nem falar nada! Eu vou na frente então Pode ir, eu vou ter que ligar a visão noturna Porque o negócio aqui agora escureceu Nem sei onde vai ter que ir Já tem luz aí Cara, esse lugar parece que a gente nunca passou Ah, aqui é o bar, né? Chega aí, Dio Agora eu lembro onde que é Eu venho aqui pro bar Aquela reunião do Walker ali na TV Olha que louco Massa Aqui, Dio, vai ter um local aqui Que a gente vai subir outro lote de escada Aqui, ó Fingindo Essa é nova, hein? Fingir que é corno Acho que é um jeito de dizer que é corno Mas não é, tá ligado? Aí eu não precisei fingir não O cara é corno, mas ele fala que tá fingindo, tá ligado? Não, mas eu só tô fingindo, galera Não sou corno não É só um trote Opa, 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 opa Dio, Dio, Dio Tá escondido já Já era O cara, o cara deu uns três Como é que chama aquilo na ginástica quando o cara gira Ai, coloca o joelho aí, pô Coloca o joelho O cara correu, correu, boa Eu deu um tirambaço no joelho dele Ai, ai, ai Pegou nas costas, me Pegou nas costas aí Já foi Pegou você por trás? Pegou por trás Quase morrendo Ai, que nervioso Aqui um Ai, eu peguei Agora é minha vez Pegando por trás O cara tava quietinho Só na tocaia, Dio Vagabundo Quietinho Quietinho Só na tocaia Nessa sala aqui tem uns dois documentos pra pegar O que é esse aqui? Acho que tem um aqui Ó, o cara entrou na porta, né? Caralho Que mira, hein Esse cara tem? Já foi, já foi Vixe, agora zoou aqui, Dio Me ajuda aí Dá uma cobertura aí Dio, vamos pegar os documentos Vamos aí Vamos aqui pra isso Então, nessa sala aqui são dois Não sei onde que eles estão, mas estão aqui São dois Acho que um é esse computador aqui Será que tem que matar os caras primeiro? Eita Não, só fui testar a arma Só que eu Fui, segurei o X apertado ali Pra mexer no computador O cara pegou a arma Será que tem que matar os caras primeiro? Deixa eu ver uma missão GPS Que posta, véi Peraí, Dio Dio vai ficar puto, véi Não é essa missão? Não, não é essa missão Conversar com o Wolf e o Desertor Boa Troquei aí Vê aí Trocou o quê? Coloquei detenho o plano de Walker agora Entra Véi, tá bugado o jogo, véi Eu reiniciei tudo O Dio vai ficar puto, véi O Dio vai sair Ah, pato Vamos pro self-tease mesmo, hein Vamos Ah, véi Tá tudo bugado, véi Eu reiniciei tudo O bagulho não tá lindo Tá dizendo que o Walker tá morto já Eu reiniciei de novo, véi Agora eu reiniciei a última missão dele Que tava concluída Eu acho que tem que reiniciar todas Acho que até da mulher vai ter que reiniciar Ah, pato Ah, pato Negou o Hood, pato Não, agora não é questão de Hood Agora é o jogo bugado, véi Agora nem é questão de Hood É o jogo bugado mesmo Entre na sala de transmissão Interrogue os inimigos Para descobrir a localização da base do Walker Melhore seus equipamentos Tem bicho ali? Ou tá igual aquele dia sem ninguém? Tem bicho ali? Tem bicho ali? Eu tô de drone Tio, não tem ninguém Vamos lá ver se entra na porta Qualquer irmão contra irmão Você tá aqui comigo? Cadê você? Ah, peraí Agora eu tô Cadê? Tá me vendo? Tá atrás aqui Então vem Não tem ninguém aqui Vamos ver se aquela porta abre Se não abrir eu vou ter que repetir todas as missões que a gente fez Tirando aqueles três caçadores lá Aqui já é a base do Walker, né? É, então Eu repeti todas as missões e apareceu aqui Entre na sala de transmissão de novo Aqui é a... Aeródromo, né? É O boneco já cansou, véi Vai beber no água Nossa, tá no Twitter isso aí? O cara morreu? Com certeza, né? Uma musiquinha, né? Tocando música Mas tá no Twitter? Estragou o velório O Dil Soltei o drone de novo Não tem ninguém Tá tocando a música Mas não tem ninguém, véi Entra na sala de transmissão Vamos ver Ah, Dil Se você quiser ir pro seu office Depois a gente vai Porque eu não sei mais o que fazer, véi Você teria que esperar eu resetar todas as missões Pra ver se volta ao normal Começou a chover aí também? No jogo? Ainda não Ah é É só o chão que tá molhado Onde você viu isso, cara? Muito bom, amigo Tinha um maior que tinha um site chamado cabuloso O cara era fã de Nirvana, véi Ele mostrava essas paradas aí Só que daí Tiraram ele do ar Não sei se ele voltou de novo Se voltou ele deve tá mais Soft Ele mostrava só tranquila Só essas coisas aí, véi Uma vez uma menina aqui de Maringá morreu num acidente Indo pra Marial E o cara postou as fotos, véi Tinha mais de 20 fotos Ô, Dil Entrou Aí, abriu Abriu Nômade Parte de mim tá feliz que você não morreu Ué É uma pena ter que te matar A gente já matou a mulher Ô, a gente já salvou a mulher Então vai dar o final O da mulher eu não resetei É, o da mulher eu não resetei, não Eu nem te reconheço mais Só matar o cara, então? É E agora? Ainda dá tempo de consertar isso? É, vamos ver Quer fazer alguma coisa pelo mundo? Começa aqui Ajuda esse povo A barba dele cresceu, véi Ele tem uns tiques de lamber a boca Igual o ator real É, tem Eu te falei Os caras colocaram no Na computação gráfica do Motor do jogo, véi Josiah riu Tá fazendo o mesmo comigo Olha lá o tiquezinho da língua É, é seu urdil O que a gente fazia mesmo? É, pato louco É aquela escada de alma É, sobe essa escada aí, viado Só que tem uma coisa Eu não tenho bandagem Eu não tenho mina Eu não tenho nada que eu tinha aquele dia, véi É, coloca a mina ali, vamos ver Ah, eu tenho três minas Vou lá pôr Ih, já tá chegando os caras Os caras aí, os caras aí Não, se você atirar nos caras já ajuda, véi Boa Eu vou ver se consigo colocar uma mina aqui Aguenta aí, aguenta aí Vou mandar um bodoque aqui nos caras aqui pra ver Coloquei uma bem na entrada ali Ah, dá tempo, dá tempo Pô, mais um Ó o carinha chegando Ó o carinha aqui, ó Coloquei uma aqui também Isso é um... Ah, cara, tá foda hoje, véi É um tiro, acabou É que a gente ficou... A gente virou marine, né, véi? Ih, rapaz Subi Dá cara não, viado Dá cara não Subi, já meti esse mina Ai, é o homem É o homem Não, véi É o homem É o homem Não, véi Dá vem, porque eu coloquei mina Nossa, ele passou por cima da mina É o homem É o homem, carai Mas ele passa por cima da mina? Igual o Terminator? É, mano O cara é o Terminator, véi Passa por cima da mina Eu tô avisando pra não vir Ele deu um tiro só, véi Foi um tiro em mim, eu morri Ai, véi Deixa eu ver o que que a gente tem aqui Calma aí Mina Ó, tem... Eu tenho C... Eu tenho mina, granada Eu tenho C4 Eu vou jogar C4, véi Vou jogar C4 nele Eu vou deixar as minas... Primeiro as minas Depois o C4 Eu vou montar o caminho das minas, né? É o mesmo esquema, né? É, se a gente for rápido A gente consegue colocar antes deles atirarem É, vamos entrar então É A gente pode cortar agora, né, a cena Nós já cortou Deixa eu cortar sozinho Tá, eu já vou por aqui Ai, você colocou junto comigo, carai Peraí que eu recolho Não, 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 não Vou colocar uma aqui Opa, aqui não Vou por uma aqui na entrada Nossa, já tá explodindo Volta, Dil Tá explodindo Agora eu vou pôr o C4 Eu já vou dar uma bodoque aqui Os caras aqui Tô com C4, hein C4 destrói também Quem é o... Ah, é ele que tá vindo andando ali, não é? Ah, não Ele é aquele último lá, né? Faltam quatro caras Ele veio cheio de drone, você viu? Eu vi ele passando no meio da mina Apareceu um Terminator, velho Passando no meio do fogo Pô, quando você vê ele vindo Fala que eu jogo uma C4 nele Vem um bodoque aí Vou mandar outro bodoque aqui Demora duas horas pra carregar essa bosta Ah, só tem mais um em ele O cara morreu... Ixi, mas chegou mais reforço Chegou mais reforço Mas ele tá cheio de drone Ele tá cheio de drone, velho Ah, eu vi drones verdes Vamos meter uma seringa Drones verdes, né? Pô, vamos meter um bodoque Acho que ele tá vindo aqui já, velho Joguei um C4 ali embaixo Pô, vamos meter um bodoque aqui pra ver Ele tá lá ainda Ah, ele ficou Oh, não vai muito aí na escada não O C4 é mais forte Se você explodir vai te pegar Vem pro fundo Ele tá vindo, ele tá vindo aí, velho Então, vem pro fundo Senão vai te pegar aí Não manda ele não Achei que fosse Tem um C4 e uma mina, velho Junto Eu tenho um bodoque só Você quer que me mande? Manda, manda Ah, tem mais um amigo dele ali Vou matar, vou matar Pronto, o cara morreu Vou até carregar já Se ele vier Tá conseguindo acertar ele? Não, tô tentando matar o drone dele Olha o cara vindo aí O cara vindo aí Morreu Chegando mais um ali Chegando mais um ali Eu acho que esse drone verde é o que dá energia, cara Não é nem de arma, tá ligado? Caiu mais um Ali, chegando um cara ali, ó Um cara ali Vou atirar a cara um pouco aqui Tô sem bodoque, pato Tô sem bodoque, pato Tô sem bodoque, pato Que que é isso? Os caras pisaram aí na sua bomba, hein? Ela me pegou, velho Vem mais pra trás aí Que ela é forte Eles vão pisar de novo Vão mesmo Tô cara da 12 Vem aqui pra trás Que eu assono Que nem você falou Acho que você apertou o botão novo Assona Matei, matei, matei O cara tava em cima do C4 Eu acho que eu tenho mais uma mina, cara Vou pôr ali, né? Eu tenho mais uma Vou pôr aqui na escada Calma aí, calma aí Tem um cara aí, cara Tem um cara aí, tem um cara aí Deu tempo por Acho que agora é ele, né? Não, ainda não Tem uma seringa aqui Fica bem atrás de eu Que aquele C4 é forte pra caralho Acho que agora é ele Acho que agora é ele Vou acionar o C4 Fica pra trás Senão você vai levar Ele bateu numa mina tua Não é ele, não É que veio andando Pô, eu escutei barulhinho de bala Sem bala aí Não é meu não Vou estar escutando o seu também Oh, essa é a voz dele Ele tá chegando É, ele tá falando perto Se ele aparecer ali Eu aciono o C4 Acionado Como é que é som no C4 mesmo, véi? Assim, eu acho que é assim, pato Segura primeiro Depois me levanta Ah, o cara fala Me cobre, tô indo Ai, véi Acertei o ovo Acabou minha bala, véi Bem na hora Você caiu? Não Tava subindo um cara aqui, maldito Eu não tô vendo os caras, viado Tira a cara, tira a cara Eles tão chegando sem parar, véi Eu tô no limite Matei, matei o Alckmin Matei o Alckmin Eu só tenho uma granada lá Eu acho que tem cara vivo Eles não param de subir Tem, tem Tem mais dois, três ali, ó Eu tô com granada Fala quando eles chegarem perto Eu solto Ali Carpino Lott Aquele dia não fez isso, véi Aquele dia não fez essa historinha Ele morreu e morreu Não teve historinha, lembra? Agora a gente zerou essa porra Onde deu-se? Onde deu-se? As tags As tags, né? Ainda pode existir Soldado nunca esquece a tag Se o jogo não bugou, ele já tá morto também, né? Que a gente já matou ele também Já Olha só Você lembra disso aí, ó? Oh, o cabanhoca de cavetão Tony Sterco aí, ó Não, escola de saltos No grupo do lado do seu Pois, não tinha isso aí naquele dia, né? Aquele dia ele simplesmente caiu e morreu, né? O cara do salvamento, né? E os do primeiro batalhão? Nem teve que dizer Então, tem uma coisa que talvez queira Olha só o Brito E aí, tá afim? Encarar isso? Olá Dá licença Ah, o Ubisoft é muito vagabundo, cara Esse é o verdadeiro inimigo, Gil E é só com um DLC O comando já quer mandar a gente De novo? Ah, isso nunca acaba É porque, cara, não O cara tá segurando o pirulito do outro, velho Ah, não, cada um tá com o outro Que aliás, a gente nunca viu Ele é Ele acredita numa fantasia É uma que se chama País das Maravilhas Onde tem arco-íris, marshmallows É o mesmo dublador do The Walking Dead, lá, né? Pegaram o dublador do ator mesmo, né? É isso aí, Nombad O ator Bom te ver Você também Se cuida Sempre É, você cuida lá no inferno Tá aí o seu País das Maravilhas Você era um homem melhor, Walker País das Maravilhas do Walker O que o Gás falou mesmo? Tem que ir no computador agora e iniciar o plano, né? Vamos ver Subo o vírus, olha lá Não tinha isso aquele dia, Gil Subo o vírus lá Não tinha, viado Tava bugado Ô, bugou O PSAT é foda Faz um jogo massa pra caralho Mas bugou aquele dia Depois bugou jogando com o Gás Vamos lá pra botar o vírus no PC, então, viado Só hoje que desbugou o bagulho, cara Era pra ter aberto a porta aquele dia com o Gás, né, Gil? É aqui em cima, o PC? Qual PC aqui é agora? Não sei É só olhar o GPS É lá no final da sala Atrás da gente Entra no GPS É, só ir embaixo Aqui não tem nada, não Aqui não tem nada, não, viado É, olha o pavilhão lá No final do pavilhão Eu acho que é onde tá aquele avião lá Na tela Deixa eu ver Gás tem gassou na sessão O cara vai entrar pra zerar o game, hein? Vamos, Gabi Chama ele no grupo, hein? Deixa eu mandar aí, convite Que ele já ganhou a conquista aquele dia Daí ele vai ganhar agora a conquista que deram o jogo Ele não vai É, ele só não vai ganhar a conquista de matar o Alka É, ele não ganhou aquele dia junto com a gente, não? O Gás Onde que é o PC dessa budega aí? Olha lá o pavilhão, ó É perto de onde eu tô Atrás de onde eu tô Deixa eu ver É aqui, ó É na parte de cima lá, ó É lá na parte de cima É aqui onde eu tô Tem escada que sobe aqui? Tem, né? Também Ali, ó Espera aí, espera aí Tá, vou esperar Aqui no centro do pavilhão Eu já achei a escada pra subir No centro do pavilhão? Aqui, onde tem uma luz vermelha aqui, ó Tô embaixo aqui, ó Só que é lá na parte de cima Tô esperando você pra subir junto Você tá no centro aqui? Luz vermelha Olha no GPS pra você ver aí Eu tô par... Aí Isso Esse é o gasto ou é você? Esse cara aqui É, cadê o gasto? Você tem sinalizador aí? Posso soltar? Não, aqui na partida ele entrou Ixi, como é que cancela a granada, véi? Esqueci Só joga longe, joga pra longe Joga longe Não, é X, é X Ainda bem que eu não tirei o pino Não tem lugar pra subir, não Não, tem aqui, ó Aqui, ó Uma escada aqui, ó Ó, o cara spawnou em cima do PC lá, viado Ó, o cara já tá lá? Ó, o cara, véi Vai zerar o jogo Nem espera a gente Acho que ele tá lá fora das... Acho que ele tá lá fora do pavilhão ainda É aqui sim, pô Pode... Pode iniciar sem o gasto mesmo? É um desses PC aqui É um desses PC aqui, é só procurar Não é não, não é não, véi Olha aí no GPS, véi É aqui sim É um desses PC, é só ir apetando X Olha lá, o cara já chegou apertando Olha lá, o cara já chegou apertando Olha lá, o PC é viado Que da mãe, desgraçado É que ele viu no YouTube Aquele dia, o viado Já conectei Transmitam o vírus Entendi Agora a gente vai zerar essa porra, Gil Vamos pro Wildlands Próximo sábado é o Wildlands O gasto O gasto O gasto tá aqui no grupo já, né O jogo bugou três vezes Quando o Gil e eu zeramos Depois quando você jogou a porta Eu não abri E hoje de novo Daí eu reiniciei a missão de novo Daí deu certo É, mas o jogo é bom Uma risada lá do doutor Agora vai subir as letrinhas, Gil Não aperta botão não Uma risada, né Primeira vez que eu vejo ele sorrir Passou o jogo inteiro Bravo Não subiu letrinha não O gasto saiu da Não, eu vou zerar sozinho agora Ué, Gil Não subiu letrinha não Subou vírus Vamos aí Ah, tem que voltar lá no Squirrel agora Bora pro helicóptero A gente não morreu não, né Vamos lá O helicóptero vai tá lá Não, mas a gente reiniciou a missão, velho Não Vai tá lá onde? Ah, é verdade Onde que é a saída, cê lembra? Aqui, lá Aqui é onde entra mesmo, aí Mentira, não é que não Tô perdido Seguiu o gasto O gasto olhou no YouTube O gasto roubou Lá passeou É, eu lembro Ah, não dá fast travel lá, pô Não, vamos, vamos Vamos chegar na Rafa É aqui mesmo Aqui, ó Agora Deixa o cara da logística Procurar um helicóptero pra nós Se eu não me engano Se eu não me engano Tem um helicóptero num negócio aqui pertinho Não é longe, não Aqui, não Aqui é um aeródromo E não tem nenhum avião Não, é É o depósito de munição Marquei no ar lá, ó Aí é só a gente pegar o barquinho que tá ali depois da ponte e ir lá Igual a gente fez aquele dia, lembra? Cadê você aí, então? Tô indo já Tô indo já Bora O bom é que não precisou matar mais ninguém, né, Gil? Só foi entrar na porta Cara, não era Não era pra ter bugado com o gato aquele dia Como você tá indo, viado? Pra ponte Eu tô seguindo o cara errado Tô indo pra ponte Tá Você tá seguindo o cara certo Mas eu tô indo errado, tá ligado? Quem que é o bocó que tá correndo lá no meio do mato? Cara, eu tô indo certo agora Se tem alguém correndo no meio do mato não sou eu Porque agora eu tô indo certo Aí eu vou seguir esse retardado aqui Se eu tiver errado, eu quito aí, danado O cara fala pra pegar o barco no porto O porto é de um lado e o cara corre pro outro Mas ali não tem barco não É lá depois da ponte Ah, já que me perdi aqui Tchau, velho Ô, velho Se você me seguiu O cara sempre tem que sair correndo assim, ó Eu já me segui aí Um tchau Se você me seguiu Você falou que tava me seguindo Se você me seguiu, você tá no caminho certo, caralho Cadê? Você se perdeu? É, eu sei que é esse cara aqui Não Eu sei esse Eu vou dar um tiro pra cima aqui, ó Eu sou esse aqui, ó Não, eu tava seguindo você Ah, velho Ah, velho É Aqui, seus viados Aqui, seus viados Aqui, vou dar um tiro pra cima aqui, ó Não, é pra você aprender Que os caras não podem se vestir igual, velho Eu nunca sei quem que é quem Mas a gente se veste igual pra um Não atirar no outro, porra Ué, velho Eu achei que eu tava seguindo o pato E você achou que você tava seguindo o pato Só que eu tava seguindo você Um do lado do outro, aí Boa Ai, cara, que massa, velho Por isso que tem que vestir igual Pra acontecer mais coisas como essa Por isso que tem que se comunicar, assim Tipo assim, quem que é esse cara aqui? Eu sou eu, eu e você e tal E como é que a gente se achou agora? Eu só sei que você teve que falar Eu sou eu Ô, gasta, a parada de vestir igual É pra um não atirar no outro E saber quem é que tá vindo, tá ligado? Que daí a gente sabe que não é inimigo Tudo igual Bebam água aí, seus viados Água é hidratação É, faltou Faltou você aqui, brisado Pra zerar o jogo com a gente Eu não vou falar nada Porque o jogo pode bugar De repente Ô, tem carinha lá, velho Você desceu o rio aqui? É, eu desci Mas não vai dar não Tem carinha lá A gente vai ter que matar os carinhas Tem que ir pela margem E na margem tem três roof, velho Vindo pela rua E agora? Vamos lá pegar os carinhas, velho Chegou Ô, tá massa aqui, velho Derrubei o cara já Valeu o braço Isso é ele? Avião? Ó, avião Mergulha quem tá na água Mergulha quem tá na água E quem tá na beira aí Camufla Acho que ele dá na água e ele não pega Acho que ele vai me pegar Acho que ele vai me pegar Não foi em mim que ele jogou nada Acho que foi em mim, não foi? Já tá o flare aí Pega o barco logo Sai vazado Mas com o barco a gente vai morrer com o helicóptero, eu acho Ó lá, já explodiu o barco Já explodiu o barco Não entra Não entra nessa moça Pode ir, pode ir Pode passar aonde? Nem me pegou Lá não Vamos deixar pra trás Vai explodir o barco O barco já era O barco tá debaixo da ponte O barco tá debaixo da ponte Dio, vem onde tá o vermelho aqui, ó Tô aqui Tô chegando no barco Eu explodi ele Eu tô bom pra matar o helicóptero hoje, né, Dio? Tô segundo na conta já Subi Eu, eu, eu aqui Tô chegando aqui, ó Cheguei Subi também, vambora Passo por debaixo da ponte de novo Aqui mesmo? É Passo debaixo da ponte, pra direita E aquele riozinho, lembra, Dio? Que é escondidinho Direito aqui? Uhum Aí vai ter um riozinho à direita de novo Que é escondidinho É o próximo aí Próximo riozinho Que ele é escondido, tá ligado? Pra esquerda e depois pra direita Pra esquerda e depois pra direita Tem que passar esse vale aí Não é não, Jô Não é não Ele tá falando aí É direita, esquerda e direita? É Você vai passar esse vale aí E depois direita de novo Direita, direita O cara tá lá de direita Direita, aquele riozinho lá, ó Aquele riozinho lá Que nem parece rio É, tá Eu não tô vendo não, velho Tá de noite É ali, ó Pô, a lua não tá aí não? Aqui pra mim tá uma lua Caralho Aquele riozinho pequenininho Agora tá certo No final dele tem uma base com o helicóptero O bagulho tá raso, velho Aí passa, aí passa Pode ir que passa É um riozinho Não engana a poxa aqui, velho Pera aí A gente pegou o lado errado Ah, velho, dirige aí que eu não tô enxergando Tá, é Deixa eu ser o cara da logística aqui Eu acho que eu guiei errado também você É, não vai passar pela ponte aqui, ó O boneco tá em pé aqui na água Vendo Entra na parte de trás disso Onde? Onde é que agora dá pra ligar? Ah, é uma poxa É, não era aqui não É, é o riozinho Tem um riozinho Não entra aí não Tem um riozinho Agora a esquerda aí Ah, então, ele é escondido Aí, ó, tá vendo A diferença A lua não tá aí não? O que não tava era logística Esse barco não tem luz, cara Esse barco não tem luz Mas dá pra ir com a luz da lua Eu não sei com a esquerda, cara Pra todo mundo tá na atia aberta, né Que daí não tem aquele problema do clima A gente fica com o clima, outro com o outro Não sei, tá chovendo aqui até agora Não, tá chovendo meio em fraquinho, né? É Então, aquele dia a gente morreu aqui, véi Não é bom um cara só pegar o helicóptero? Ó, tá pingando aqui também Tá chovendo Deixa que eu vou, então Vai lá A gente fica no barco pra qualquer coisa Solta um drone aí, Gil O cara passou O cara passou na frente do barco mesmo Vai guiando ele pelo drone aí E quem diz que esse cara sobe o morro aqui? Tem um lugarzinho que dá pra subir aí Que é mais raso O Dio vai te guiar pelo... Não, eu vou ver onde que tá o helicóptero Eu peguei o helicóptero aquele dia aqui, lembra? Eu acho que é no meio da base, Gastro Ah, eu sei Eu vi já aqui Aí o Dio vai guiando você pra onde não tem inimigo Nossa, eu nem tô vendo Ele passou por nós aqui no parque Porra Tá perto do javalinho Meu drone não tem visão noturna Não tem Troca comigo, então Deixa eu ir no drone E você vai pro motorista Deixa eu ver apertado Não, mas no motorista ele não solta drone É por que que precisa de motorista? Porque se der mal A gente vaza, né? Pode ir, Gastro Tem ninguém aí Pode ir, pode ir Não tem ninguém Pode pegar o helicóptero e vazar Não mata ninguém não Pega o helicóptero e vaza Aí Pegou, Dio Agora Deixa eu ver um lugar pra gente encontrar ele Gastro Pega a gente numa ponte Que tem ali, ó Na saída da base, ó Nessa direção mesmo Vai ter uma ponte aí Para aí na ponte Tem dois drones Ah, então passa a ponte Depois dos drones, então A gente tá passando A gente tá passando também Qual que é o jogo? Nessa segunda ponte Segunda ponte dá, Gastro? Tem alguém aí? Dá, dá Então vamos Avião 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 Avião? Não, os drones que estão vindo Se vocês andarem logo, dá tempo de embarcar Tomo indo Tomo indo Tomo indo Bora É lá no Square, né? Vira pra direi... É direito Direito, direito Reto agora É lá depois das montanhas geladas Vai muito alto não, Gastro É, mas não vai subir muito não, né? Se vai alto, você dá alto Tá muito alto ainda, eu acho Não, porque a gente vai ter que pular, gente Tá chovendo aqui também, gente Ó, já escutei barulhinho, hein? No início Dá pra descer não, Gastro? Ó, fogão ali embaixo, velho Vai lá praquelas montanhas de gelo lá, Gastro Aqui, ó Que jogo que você tá jogando aí? Dá Você troca de jogo que nem troca de cueca Tá chegando Vou desse pico aí Vai ter um lugarzinho pra estacionar aí Procura um lugar, Gastro Pra parar É aí, já? É aqui já Ah, pra um lugar pra pousar Pra onde? Pera aí É que aqui o local pra pousar é depois de uma cachoeira Localiza a cachoeira Não, não Volta pra aquelas Aquela mata Volta pra mata Acha uma cachoeira Perto da cachoeira Tem como ligar o bar Carinha ali, ó A luz dessa Acho que é aqui É aqui Como ligar a luz do helicóptero aí É, só descer Só descer Só descer agora Só descer É aqui mesmo Só descer É, vê que tem um helicóptero ali embaixo Mas dá pra descer Tem bastante espaço Liga a luz, Gastro Olha o cruzinho Haha, moleque Wildlands, a gente te espera, garoto Wildlands 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 Não é Wildlands Deixa pra lá Nem responde Talvez não é porque também é Blake Plant aqui Pô Lá fora tem um breu aqui Tá Vamos falar com o Dr. Ray Dr. Ray Pô, você viu a respiração Dildos Carinha? Louco? Uhum Aqui tem uma dica Pra achar ele É só seguir esse cabo azul aí Eu quero ver créditos, cara Acho que a gente tá preso aqui por mais um tempo, né? Aê, finalzinho, pô! Ah, a gente impediu o Walker de tirar os drones daí Ah, tá bugado mesmo Isso não é pouca coisa Sabe o que é o País das Maravilhas? O que o Walker falou Outras pessoas que estavam com ele também citaram isso Ouvi o Walker e o Stone falando sobre isso Mas na verdade eu não sei os detalhes E o verdadeiro inimigo só que é o DLC O livro da Alice, porra É E diz que eu não poderia impedir Ah, deixa isso pra lá, tá legal? Essas ilhas estão cheias de bilionários malucos É uma pinga, hein? Gente que pensa que é um ovo São robôs que matam E militares contratados Mas Também tem muita É Gente boa por aqui A gente se uniu E fez uma coisa boa Temos que nos orgulhar disso Cara, arrumou, né? Um brinde a isso Olhem nos pássaros Pássaros? Não são pássaros É, é facilmente Não programamos isso O bagulho tá tomando vida, Gil Parulho Eu diria que o Ícaro não é o único tentando voar mais alto Aqui é o Stone É o vagabundo, Gil Miles Não é porque você paga as minhas contas Que pode me fazer de truxa Não sei como Skell controlou aquele setor Mas não tá mais com ele Que bom, velho Vamos assim Já renova o Game Pass Fala pra chefia Não se chatear com a situação Então Eu tô na ilha, compadre E com o Walker fora do jogo Acho que isso me coloca no corpo Caralho 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 Eu tô na ira, sou covarde Olha o reflexo Show Não, na verdade é o reflexo É, transparente também, né? É Reflexo junto com a transparente Tá certo E agora Tá certo E agora eu quero crédito Subam as letras É, o jogo não tem crédito Ó, conquistinha Ah, mas deu uma conquista Breakpoint Breakpoint 90G, velho Caralho Valeu por um mês aqui jogando 90G? 90G pra mim é um mês, velho Ai, caralho Ai, caralho Oi, Dio As missões daquele cara Deu duas de graça Mas você não vai querer fazer não Agora a gente vai pro self-student Acabou o bagulho Acabou o bagulho mesmo E não tem crédito Vou ler, não é possível Não tem crédito E abriu duas missões Daquele cara lá de graça Bom Bom, é isso aí, né Breakpoint Chega ao final do ato 4 Nota 4 Agora é só O Widelands, né Ó, operação É o episódio 2 Você coloca o LT lá nos Painel de objetivos Episódio 2 Operação Checkmate É, você tem que comprar Daí o Gast e eu fizemos As duas missões Aí ele fala assim Agora você tem que comprar Tá ligado Foi você que fez comigo, né Gasto Uhum Aí ele fala assim Dio, agora você tem que comprar DLC Vamos lá visitar Paula Madeira, então Pô, cara Zerado aí Essa porra aí Caralho Breakpoint Pô, peraí Abriu aqui também Operação Green Stone Vamos ver se é de graça A gente já zerou também Tá lá, concluído e concluído Zeramos mesmo Acabou Agora é só bagulho de Secundária e DLC Então é isso, galerinha Wildlands Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje aí do canal E aí, Gil Wildlands Essa aqui é de graça e a gente não fez ainda É principal também Agora não, agora zerou Não, zerou e acabou Só que Só que O próprio jogo fala que é missão gratuita, tá ligado? Que depois você tem que Depois você tem que Comprar a DLC Wildlands Sábado que vem, brisado Se quiser participar Já baixa o jogo Tá no Game Pass E ele tá bem mais bonito no Series Tá assim, velho Eu joguei ele pela nuvem Tá lindão, velho Ela é mais simples que essa aqui É isso aí, então, galera Só que Só que o sentimento de jogatina é o mesmo, velho Tipo Tem que se comunicar Tem que Fazer alvo sincronizado Aí fechei a transmissão Ah, isso aí é verdade Vou fechar aqui também a transmissão Pô, não dá pra deixar os bonecos igual então, velho É, eu acho que lá não dá, tio Não é A roupa, essas coisas é muito simples